Gente, no mês em que celebra o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Secretaria de Assistência Social de Três Lagoas, através do Departamento de Proteção Social e também através do Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS, realiza aqui em Três Lagoas uma campanha que é o Maio Laranja. E é justamente sobre essa campanha que a gente conversa ao vivo agora com a Silvânia de Amorim, que é a coordenadora do CREAS, e a Graziele de Paula Menezes, que é assistente social do CREAS, para falar sobre o Maio Laranja. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. E eu já começo perguntando o que é o Maio Laranja. Bom dia, Ana. Nós do CREAS trabalhamos com violação de direitos e nesse mês, alusivo ao Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual, é uma campanha nacional realizada na maior parte dos municípios, o Maio Laranja. A gente estende, durante o mês de maio, várias ações de sensibilização, de esclarecimento sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E como que está essa questão do abuso aqui em Três Lagoas? Tem muitos casos registrados? Olha, nós temos aqui conosco, assim, a média dos últimos três anos, né? Então, no ano de 2019, nós tivemos 103 casos no total, no ano todo. No ano de 2020, nós tivemos 94 casos e 2021, 97. Até o momento, nós tivemos nove casos, né? Nesse ano. Isso. São muitos casos registrados, né? São muitos casos, sim. 119 casos em 2019 é muita criança. 103. 103, né? Isso, são muitas crianças. Muitas crianças abusadas. Que fosse um já era um absurdo, mas registrando mais de 100 casos é muita coisa, né? O que que acontece? O porquê desses índices tão altos, apesar de tantas campanhas, né? De tanto se falar e por ser crime, inclusive, né? Sim. Talvez o desconhecimento, talvez a questão da família, né? Ficar com medo de denunciar, de fazer as... E aí, a partir do momento que essa criança chega pra gente, a gente consegue fazer um trabalho de proteção, de esclarecimento pra essa criança. E pra essa família toda, na verdade. Como que funciona? A partir do momento que chega até vocês uma denúncia, né? Geralmente, chega por meio do conselho tutelar, que é o primeiro que presta o atendimento. E aí, vocês iniciam todo um trabalho. Como que é feito esse trabalho com essas crianças, com a família também? Sim, nós temos uma equipe multidisciplinar no CREAS, que é composta por assistente social, psicólogo, pedagoga. E quando é necessário um apoio jurídico, os educadores também que fazem um trabalho lá dentro, né? De apoio a essa equipe técnica. E através desse trabalho que é realizado, a gente oferta o acompanhamento e todo o apoio que todos os membros dessa família necessitam. Dando acesso às demais políticas, né? Quando é o caso. O acompanhamento psicológico pra vítima, quando é necessário também. Então, ela recebe ali dentro todos os encaminhamentos que é necessário pra superação dessa situação. Graziella, essas crianças, quando chegam até o CREAS, né? Até vocês, enfim, essa rede de proteção. Qual que é a situação que essas crianças chegam? Infelizmente, né? Como devido à violência, traumatizadas. E assim, não apenas elas, né? Porque a questão da violência, ela perpassa toda a relação familiar, né? Então, ela alcança os pais, os avós. Então, assim, a gente entende que por menor que seja criança, independente da idade, aquilo dali vai gerar um trauma, vai gerar uma dificuldade, vai causar determinados prejuízos no desenvolvimento pessoal e social dessas vítimas. Por isso que a gente sempre destaca a importância da família procurar a rede de atendimento. Por quê? Às vezes, no momento que a família acolhe aquela denúncia, pensa que a vítima está bem, que não vai ter nenhum problema, que ela vai superar toda aquela situação. E a gente sabe que não é assim. Então, essa vítima, né? Criança, adolescente, até mesmo adulto, ele precisa de ser acolhido juntamente com a família. Porque, por exemplo, nós atendemos casos em que a família, ela não identifica o abuso como a violência. porque, às vezes, é uma questão de geração, falta de conhecimento, porque tem muitas famílias que acreditam que o abuso sexual está relacionado só quando há uma relação, realmente, carnal, ali, uma relação sexual. Então, ah, só passou a mão, ah, só olhou a criança, o adolescente no banho, isso não é abuso sexual, isso não é grave? É grave. Causa traumas. E, por isso, é importante ter uma equipe, né? Para poder acolher. Então, o nosso trabalho ali, enquanto CREAS, é ofertar um apoio e orientação para essa família, é fazer a acolhida dessa vítima, fazer a escuta, né? Evitando com que essa criança, ela tenha que passar pelo sofrimento de contar a história por diversos órgãos. Então, assim, a gente compõe o sistema também de garantia de direito à criança e adolescente. E, junto com os demais setores aí do poder público, né? A gente visa dar o atendimento mais necessário, né? Básico ali, pelo menos, para aquela criança. O que não for competência nossa, a gente encaminha para outros serviços da rede para, daí, ajudar a família, né? Amenizar, pelo menos, as sequelas da situação. Só lembrando que, embora a gente tenha números altos também aqui em Três Lagoas, mas há estudos que comprovam que isso não corresponde nem a 10% dos abusos. Então, por exemplo, no Brasil, ocorre cerca de 30 a 45 mil denúncias no DISC-100, situações envolvendo crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Mas isso só corresponde em torno de 10%. Então, por isso que é importante a gente sempre estar reforçando, né? Estar combatendo através dos espaços, né? Estar discutindo sobre isso e evitar que isso seja banalizado. Não, a violência sexual é grave, é um crime e precisa ser combatido. Exatamente. É o que você falou. Muitas famílias, às vezes, por vergonha, elas não denunciam, né? Às vezes, até por medo. Um exemplo que a gente cita foi aquele caso do Cinturão Verde, em que vários integrantes da família, crianças, ali, sofriam abuso desde criança, né? Desde pequenos. Eram, inclusive, algumas foram estupradas e ali parece que era normal. Tinha até cobertado pela matriarca, enfim. Então, é uma questão cultural para algumas famílias. Tem essa questão do medo também, enfim, da vergonha. Mas é algo que precisa constantemente ser falado e é por isso que tem um Maio Laranja. Um mês dedicado para se falar sobre isso, para ir na imprensa, para se divulgar campanhas, ações, panfletagens que vocês realizam durante esse mês. Sim, a gente realiza diversos trabalhos, né? A gente também busca em parceria com a mídia, né? A gente está ressaltando sempre isso. Porque o agressor, ele tem as suas estratégias para que aquela situação não venha à tona e o abuso permaneça ocorrendo. Então, ele vai ameaçar aquela criança, ele vai utilizar de violência psicológica, às vezes, ele vai dar alguns presentes. Então, assim, toda a sociedade precisa estar ciente, né? As crianças precisam estarem sendo educadas e, para isso, é importante essas campanhas que a gente faz, né? Então, a gente sempre reforça Maio também, por ser já nacionalmente um mês de campanha, mas também por aproveitar esse momento e, olha, junto com a sociedade, a gente vamos despertar para um assunto que é muito grave. Para esse mês aqui em Três Lagos, o que vocês prepararam, além dessa divulgação na imprensa? Aí a Silvana está mais perdendo. Então, nós temos uma Blitz educativa para acontecer no dia 18 de maio, em parceria com o Departamento de Trânsito, para esclarecer, para entregar material explicativo para os condutores que a gente conseguir abordar nessa data. Panfletagem na feira, no dia 16, dia 21 e 28, também uma panfletagem no shopping. É a primeira vez que a gente faz alguma ação dentro do shopping, né? A gente vai atingir várias pessoas nesses momentos no shopping. E aí temos palestras para os programas sociais que nos solicitaram. Temos uma parceria com a Associação de Psicólogos, em que vai ser ministrada uma palestra online, no dia 11, às 19h30, vai ser aberta, né? Apesar de ser online, aberta para toda a população que quiser prestigiar as meninas, uma equipe técnica do CREAS. Para esse mês, aí nós tivemos também o concurso de vídeos através de uma parceria com a educação. Todos os oitavos anos das escolas municipais participaram desse concurso e um vídeo de cada escola vai ser divulgado através dos canais de comunicação da Prefeitura, pelo Facebook da Prefeitura, pelos da Secretaria de Assistência e da Secretaria de Educação. Esse trabalho também vocês fazem muito em parceria com uma rede que existe, né? Que tem todo um aparato, são vários órgãos trabalhando, né? Na defesa, no combate ao abuso e à exploração sexual das crianças, inclusive nas escolas. E isso é muito importante, esse trabalho que é feito nas escolas, porque muitas das vezes, em casa, as crianças não têm coragem de denunciar, porque muitos dos casos acontecem dentro da própria casa, né? E os professores são aliados nessas descobertas, né? Sim, nós temos um dado aí, por exemplo, do próprio Unicef, né? Que cerca de quase 80% dos casos de abuso sexuais, eles ocorrem dentro de casa. Então, assim, aquele lar, aquela família que às vezes deveria proteger, possui lá entre seus membros aquele que viola o direito da criança. E a escola, ou às vezes um postinho de saúde, um CRAS, acabam sendo uma via de escape para que essas vítimas peçam ajuda, peçam socorro. Então, assim, a gente entende como muito importante a parceria dos outros setores por isso. Por serem meios das crianças, né? Adolescentes estarem pedindo apoio. Então, assim, é importante esse trabalho. A gente sempre tem priorizado aqui em Três Lagoas. E tem o Disque 100 também, que é uma ligação gratuita. Isso. Então, assim, quando a família, né? Ou até mesmo um vizinho, um amigo ou qualquer outro munícipe, né? Porque a gente sabe que é dever não só da família, mas não só apenas da comunidade, mas da sociedade. Ou seja, em geral, é dever de todos nós. Que temos suspeita ou certeza de que o abuso esteja ocorrendo, a gente tem o Disque 100, que pode ser feita de forma... é uma denúncia que pode ser feita de forma anônima. Nós temos o Conselho Tutelar, tem delegacia, o próprio CRAS lá, a gente também recebe essa denúncia. Então, a gente tem polícia civil, polícia militar. A criança ou aquela família, se não souber no momento aonde ir, ela pode procurar o CRAS de referência, a própria escola, o postinho de saúde, porque são setores que estão preparados ali para encaminhar aquela família para o devido atendimento, né? E tem punição para os agressores. A gente sabe que ainda tem que melhorar bastante, né, Ana? Então, assim, não somente nessa questão, mas em toda a legislação, a gente identifica que precisa melhorar para que a punição ocorra até de uma forma mais rápida, né? Para que a família, a vítima, não se sinta violentada através da impunição, da demora de uma aplicação de penalidade. Mas a gente sabe aí que há todo um processo, né? Então, por exemplo, essa vítima vai ser acolhida na polícia civil, vai ser instaurado ali um procedimento de investigação, e depois, né, eles apresentam a denúncia no Ministério Público, que daí, né, corre os processos de forma judicial. Mas, assim, a gente hoje já identifica determinados avanços, no sentido até do próprio Poder Judiciário, das polícias também já identificarem a gravidade disso. Então, aos poucos, a gente está avançando, né, através aí das nossas legislações. Tá certo, meninas. A gente quer agradecer pela presença de vocês. Fica aí o recado, né, esse alerta nesse mês, o Maio Laranja, é o mês voltado para ações no combate à violência, ao abuso sexual infantil. Se você tem alguma denúncia, diz que sem, é de graça, não precisa se identificar, pode ligar no 190 da polícia também, procurar o Conselho Tutelar, ligar, não precisa se identificar. Se você conhece algum vizinho, alguma criança que está sofrendo algum tipo de abuso, denuncie. E você vai estar colaborando para que esses agressores possam ser penalizados. Obrigada pela presença de vocês, viu? Nós que agradecemos o espaço, né, aberto para a gente falar desse assunto tão importante, o respaldo que nós temos da Secretaria, né, através da diretora de gestão da Vera Helena, da nossa diretora de departamento, a Meire, e da Prefeitura, em geral, que disponibiliza tantos recursos para que a gente leve esse assunto, né, ao maior número de pessoas possível.